O Palmas recebeu o Guarapuava no Monsenhor Engelberto. Jogo na noite do sábado e os dois times buscando a primeira vitória na competição. No primeiro tempo, o tricolor palmense foi para cima e teve boas chances de abrir o placar. Mas as finalizações foram todas para fora. Depois do intervalo, o jogo seguiu com excelentes chances de gol para os dois times, mas os goleiros se destacaram. O gol do Palmas só saiu aos 13 minutos, quando Gus chutou cruzado e encontrou André Nen dentro da área para o arremate certeiro. 1 a 0 Palmas. Nos minutos finais, Dentinho ampliou neste chute, sem chances para o goleiro maionese. Final, Palmas 2, Guarapuava 0. O Cádiz segue sem vitória na ouro. O Palmas salta para os quatro pontos na tabela.